Enquanto eu coloco a câmera no poste, aproveita e manda um oi para mim. Fala família, seja muito bem-vindo ao canal G.Oliveira Informática. Aqui quem fala é Gilberto Oliveira, amante e apaixonado por informática eletrônica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. E meu objetivo é trazer toda semana soluções para o nosso dia a dia. Então, viva a tecnologia! Vamos conhecer a câmera IP Wi-Fi à prova d'água. Vou fazer uma pequena apresentação desse equipamento. Como vocês viram no início do vídeo, eu instalei aqui na frente da loja para ela tomar uma bela de uma chuva e ver se ela resistiu. Então, fique até o fim para você não perder nenhuma informação importante. O modelo dessa câmera Wi-Fi de rede inteligente é o KPCA183 da Ipega. Segundo o fabricante, ela é prova d'água e pode ser instalada ao ar livre. Então, fique no vídeo que você vai ver se ela realmente funciona ou não. Com o rastreamento humano, ela irá monitorar e seguir as pessoas que passam próximo a ela. Ela tem uma imagem muito boa. Ela é em Full HD, 1080 pixels. Essa câmera IP suporta cartão de memória de até 128GB no máximo. Com essa capacidade, você pode armazenar por mais tempo, caso você tenha algum sinistro e queira resgatar registro de alguns dias depois. Recomendo utilizar cartão de memória apropriado para câmeras. Temos em nossa loja, o link está na descrição. Você pode instalar essa câmera IP via Wi-Fi ou cabo de rede, mas fique tranquilo. Você pode utilizar a Wi-Fi tranquilamente, porque ela tem duas antenas e com uma ótima qualidade de sinal. A fonte de alimentação é de 12 volts e 2 amperes, modelo WT1203A. Essa fonte tem que ter um pouco de cuidado na hora de instalar na área externa. Ela é lacrada, mas possui uns furinhos nas partes de baixo, que eu acredito que seja para entrar na refrigeração. Então, cuidado para não colocá-la de cabeça para baixo, senão vai entrar água e aí você sabe, né? Então, recomendo, caso for colocar na área externa, colocar uma caixa sobrepôr de plástico, apropriada para sistema de segurança. Ela vem acompanhada de bustas e parafusos, e é muito importante para fixar na parede ou no teto. Esta câmera Wi-Fi é homologada pela Anatel. Ela utiliza o aplicativo Carecam Pro, mas hoje eu não vou mostrar essa instalação, porque meu objetivo é mostrar a característica da câmera e testarmos ela debaixo de chuva, para ver se ela funciona bem. Mas para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, e principalmente aprender a instalar no aplicativo Carecam Pro, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, para você ser notificado nos próximos vídeos, que vai ser a instalação da câmera no aplicativo. E você não vai perder essa, positivo? Então, família, fiquei um pouco refém do tempo para fazer esse teste. Precisei de dois dias. Fiquei aguardando a chuva cair, mas como vocês sabem, está na mão de Deus. Certo, pessoal? Então, segue a missão para o primeiro dia. Vou improvisar e instalar a câmera aqui na frente da loja, no poste, em um semáforo. Vou prender com algumas abraçadeiras, porque a instalação é provisória, somente para este teste. Vamos lá. Primeiro, verificar o tempo, claro. Está bem nublado. Ontem choveu muito, mas infelizmente eu não tive tempo hábil para fazer esse teste. Então, segue a missão. Vou ligar a câmera. Ela vai acender os LEDs e depois vai apagar. Como vocês estão vendo, está chovendo. Mas eu esperava a chuva mais intensa para ver se realmente ela iria resistir. A imagem à esquerda é da câmera Wi-Fi. E da direita é do meu celular. O que vocês acham da imagem da câmera Wi-Fi? Aproveita e deixa aquele velho comentário. Câmera Wi-Fi ótima? Câmera Wi-Fi boa? Ou Câmera Wi-Fi ruim? Então, vamos para o próximo dia. Vamos verificar novamente o tempo lá fora. Essa é a minha humilde loja. Parece que dessa vez a chuva vai cair com força. Essa é a G. Oliveira Informática, fundada por mim em 2005. Estou situado na Praça General Abatur, número 2, Pirajá. Ficamos aqui em Salvador, Bahia. Você pode ver nossos produtos pelo site geoliveira.com.br. Enviando-nos para todo o Brasil. Vamos gastar mais algumas abraçadeiras. Enquanto eu coloco a câmera no poste, fortaleça nossa amizade, meus amigos. E aproveite esse tempo e deixe aquele velho like. Obrigado. Para eu continuar trazendo novos conteúdos, por favor, se inscreva no canal e aperte no sininho. Vamos aguardar a benção de Deus. A chuva. Choveu pouco agora. Vamos analisar novamente a qualidade da imagem. Estou filmando com meu celular para analisar melhor a imagem de pé. O que acharam? Aproveita e manda um oi para mim. Começou uma deliciosa chuva. Vamos acompanhar o som da natureza. Infelizmente interferido pelas máquinas urbanas. Com essa deliciosa chuva, deu vontade de ir para casa e deitar na cama. E continuar assistindo os vídeos da Geoliveira Informática. Enquanto isso, analisem bem a imagem e tirem suas próprias conclusões. A esquerda do vídeo, fiz um registro da câmera para vocês verem o quanto de chuva ela tomou. Vocês vão ver agora o movimento da câmera na chuva. Olá família, não se esqueça de deixar aquele velho like. Porque deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Precisei de vários dias para gravar e concluir. Mas eu amo tudo isso. Obrigado por estar assistindo. Isso motiva muito a trazer mais conteúdos para vocês. Olha o detalhe das águas correndo. Dá para ver com detalhes. Hora de retirá-la. Vou fazer uma pequena análise dessa câmera. Por favor, não saia do vídeo. Vou ser breve. Estou muito feliz porque você está assistindo até agora. Juntos somos mais fortes. Lembrando, somos eternos aprendizes. Veja quanto de água tem nessa câmera. Resistiu bem até agora. Então família, o que é que acharam dessa câmera? Deixa um comentário para tirar dúvidas de outras pessoas. De repente tem alguém que queira estar adquirindo essa câmera. Então tem dúvidas. Então um comentário de um, um comentário de outro pode ajudar muito as pessoas. Tem um mês que eu gravei esse vídeo lá fora. Então eu fiquei testando aqui dentro da loja para ver o comportamento dela. Baixando imagem, fazendo diversas coisas, deixando gravar. Funcionou até hoje. Está funcionando perfeitamente. Vou falar alguns pontos positivos e alguns negativos. A instalação do aplicativo é muito fácil. Até mais fácil do que essas duas câmeras aqui. O link eu vou deixar na descrição para vocês conferirem. No próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês a instalação dessa câmera. No aplicativo Carecam Pro. Então por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho. Para que o YouTube notifique você no próximo vídeo. Eu consegui baixar as imagens para a minha galeria do meu celular. Muito fácil, muito rápido. Um ponto muito positivo. E eu posso compartilhar para onde eu quiser. Resistiu tranquilamente a chuva. E olha que choveu bastante. A imagem é muito boa. Aceitável. Falar os pontos negativos. Mais ou menos. Não é tão negativo, mas tem pontos negativos sim. O rastreamento em ambientes abertos, como foi feito esse vídeo. Ele fica meio desorientado. Então ele segue todo mundo. E às vezes não segue ninguém. Num ambiente fechado. Num ambiente dentro de uma residência. Já funciona melhor. Ele consegue detectar muito mais fácil. O tamanho dela, dependendo do ambiente. Eu achei um pouco grande. Mas por outro lado é ótimo. Ou seja, ela foi feita para que as pessoas percebam que está sendo filmada. A imagem é boa, como eu falei. Mas poderia ter uma resolução em megapixel. Mesmo assim, dá para identificar. Legal. Então família, gratidão por assistir o vídeo até agora. Vou deixar um cupom de desconto na descrição. Vá lá conhecer minha loja. Envio para todo o Brasil. Produto com garantia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho